No dia da internet que se celebra esta sexta-feira, reconhecemos sua importância vital no setor da informação. Os nossos entrevistados destacam os aspectos positivos que a internet traz para a sociedade e, ao mesmo tempo, apontam os riscos que este recurso traz principalmente na camada jovem. A internet se tornou o epicentro do conhecimento global, permitindo acesso instantâneo a uma infinidade de informações e conectando pessoas de todos os cantos do mundo. Os entrevistados avaliam pela positiva a expansão desse recurso, nomeadamente quando se fala da informação. Está usado para um meio fácil de comunicar com as pessoas, longe, e também tem um celular negativo e tem um celular positivo. Não está levando mais para o lado positivo porque facilita chamar as pessoas longe, horas que você também está na urgência. Os mesmos dizem que estão atentos aos riscos que a internet traz para a gente. Tem um estado de bullying e na internet que as pessoas estão a usar. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso para o modo de esta sexta. Hoje em dia, tem show hackers e a minha própria, uma vez, eles tentam reclamar a conta. Para eles terem cuidado, atenção. Hoje, além de benefícios, não tem risco. O risco, por exemplo, hoje tem casos de invasão e de privacidade, também uso inadequado de rede social. Mas é por isso que eu aconselho a todo mundo a utilizar meios de comunicação de forma cautelosa, de forma mais potencial, propriamente, naquele ponto. Conforme um relatório publicado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, em 2023, sobre os indicadores estatísticos das comunicações eletrônicas referente à taxa de penetração da internet, verificou-se que houve uma tendência crescente durante os últimos sete anos. Hoje em dia, eu acho que é uma tendência crescente. Obrigado.